Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Caraca, que frio na barriga, mano. Caraca, doidão, você viu isso aí? Você viu a cara deles, velho? Que loucura, meu irmão. Parabéns, hein. Vixi, o que foi? Qual foi, doidão? Parabéns, hein. Qual foi? Caraca, hein, velho. Você, esse... Ah, meu Deus do céu. Quer dizer, vai ser o mesmo? É, sou eu mesmo, sou eu mesmo. Por que algum problema aí, mano? Vai querer me bater também, igual os outros caras ali? Tá ficando doido, é? É, sou da paz, irmão. Como que cês? Cê era pobre esse dia, agora cê já tá aí no auge, pá. É, fazer o que, né, mano? Cheguei, vamos andando aqui, ó. Vamos andando que eu tô atrasado pra aula, mano. Aí, não, o negócio é o seguinte. Eu cheguei aqui na cidade há pouco tempo, entendeu? Pobre é tão mesmo, pobre é tão mesmo. Os caras me bateram, me bateram. Só que a vida mudou, graças a Deus, mudou, né? Cheguei aqui hoje aí, mano. Os caras não falaram nada. Só ficaram olhando, entendeu? Mas faz parte da vida. E você? Cê quer o que comigo? Vai me zoar também? Vai... Que que foi, mano? Não, não, mano. É que, tipo assim, cê tá na escola de milionário. Também tô, tá ligado? Cê quiser me contar aí como que cê ficou rico, assim. Não, não vou contar pra ninguém, entendeu? Aconteceu uma coisa boa na minha vida e acabou. É só isso que as pessoas precisam saber, mano. Tá ligado? Você pode confiar em mim também. Sou milionário também, entendeu? Eu não quero saber, mano. Na moral, eu não quero saber mesmo se você é milionário. O negócio é que, tipo, eu não confio em ninguém, mano. Ainda mais depois que eu passei aqui nessa escola aqui, ó. O sinal até bateu, tá ligado? Então, mas cê pode confiar em mim, cara. Eu sou diferente das duas pessoas, entendeu? Se você foi tratado. Mas, irmão, eu sei que cê é... Cê pode até ser milionário, mas isso não vem ao caso, entendeu? Isso não tem importância se você é milionário ou não. Não é porque você é milionário que eu tenho que confiar em você, tá ligado? Não, mas eu tô falando isso pra você confiar em mim, pra gente construir uma amizade aqui, entendeu? Ah, o que é construir uma amizade. A gente pode ir trocando ideia, pô. A gente pode ir sendo amigo, entendeu? E por aí vai. Não precisa ser amigo assim logo de cara. Agora a gente é amigo. A amizade acontece, entendeu? A gente vai vendo quem é amigo, quem é amigo. Depois. Pode crer? Pode crer. Aliás, deixa eu me apresentar aqui. Prazer, meu nome é Abu. Abu? Abu. Prazer aí, meu nome é TJ. Deixa eu te falar. Cê tem um sotaque meio estranho, Abu. Cê é de onde? Seu nome também é um pouco diferente, né? Eu sou da Índia. Cê é da Índia? Cê é indiana? Ah, pô. Tá explicado, mano. Tá explicado. Cê parece ser indiano mesmo, entendeu? Sim, sim. Prazer aí, Abu. Eu sou do... Prazer. Eu sou do... Do interior mesmo, entendeu? Eu sou vindo a... Eu ia perguntar isso agora. Cê é novo na cidade, é? Sou eu. Cheguei aqui essa semana, comecei as aulas ontem, 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 na verdade. Cê não quer que eu te apresente nada aí, não, pá? Não, tá de boa, tá de boa. Eu consigo, eu consigo... Cê tem alguma moradia em algum lugar, mano? Cê tem a casa da minha mãe ainda, né, velho? Mas agora que, graças a Deus, eu consegui a Parade, eu tenho que ir arrumar uma casa nova, mas... Isso aí eu vou deixar um pouco mais pra frente, tá ligado? Se encontrou o cara certo, cara. Deixa eu falar pra você. Eu tenho um amigo meu que... Não é amigo não. Eu conheci daí. Ele tá querendo vender uma casa aí, mano. Cê tá vindo de lá ver? Rapaz, eu não tenho nenhuma casa em mente, não, tá ligado? Sim, sim. Tenho nenhuma casa em mente, não, mas... É, acho que... Acho que vale a pena, né, velho? Acho que vale a pena. É muito longe daqui, mano? Não, não. É uns 15 minutinhos ou menos. 10 minutinhos. Beleza então, mano. A gente pode ir lá, vamos lá no meu carro lá. Não, vamos no meu, pô. Cê tá com o carro aí? Tô, tô. Chega aqui, Abu. Chega aqui, Abu. Rapidão. O que você manda? Quem é aquela mulher lá dentro do campo lá, mano? Tá fitando nós aí, velho. Vixe Maria, aquela ali é BO, tá? É BO? Opa, olha só isso aí também, mano. É BO. Deixa eu dar aí a Jennifer. Jennifer! Olá! Eita, mano. Para de chamar os outros assim, doidos. Vai fazendo eu passar vergonha aqui, ó. Aquela lá dentro do campo lá tá me fitando. Depois eu vou trocar uma ideia com ela. Mas aí, onde tá seu carro, mano? Fala onde tá seu carro. Dá pra ir por aqui, ó? Eu não quero passar... Não quero ir passar ali na frente de novo, não, mano. Porque... Tá ligado? Os caras me bateram mesmo, velho. Me fizeram vergonha. E nem te contei. Você agrediu mesmo? Agrediu. Eu nem te contei qual foi a parada, mano. Tinha uma menina com eles ali, mano. Você deve até conhecer, mano. Tá ligado? Uma lourinha, tá ligado? Eu não lembro, velho. Uma lourinha de calça leg preta, mano. Tá ligado? Uma bem bonitinha mesmo, mano. Gata, gata, gata. Anda com os caras, tá ligado? Sim, sim. Então, mano. Essa lourinha ficou rindo na minha cara, falando que eu uso... Que eu uso roupa rasgada, que eu tava fedendo. Falou isso tudo, tá ligado? Sim, sim. Meu irmão, na hora que eu consegui, mano, o carro... Eu falei com ela que eu queria comprar um carro, na verdade. Ela falou que ia me levar numa loja. Ela viu que eu fiquei rico, tá ligado? Ela falou bem assim, ah, quer que eu te leve? Eu falei, beleza. Fui lá, comprei o carro, paguei a vista. Meu irmão, aquela mulher, doidão, entrou no meu carro. Eu abandonei ela no meio da rodovia lá, entendeu? E deixei ela lá, doido. Falei, fica isso, otária. A moral que você fez isso? Com certeza eu faria três vezes, doido. Eu falei, com certeza. Fica isso, otária. Só pra você ter uma ideia, mano. A mulher me chamou de fedido. Me falou de roupa rasgada. E agora vai ficar andando no meu carro. Tá doideu, hein? Interesseiro, tem que ir pra casa do caramba, mano. Mas aí, cadê seu carro, mano? É esse aqui, ó. Nossa, velho. Na hora que você falou que você é milionário, você falou a verdade, hein, mano? Sim, sim. Caraca, você tem uma SUV. Não é apenas uma SUV. É uma Lamborghini SUV, né, velho? Isso aí é uma Lamborghini, velho. Caraca, velho. Tá bonito, velho. Tá bonito, tá bonito, mano. Caraca, que carrão. Mais três? Qual a necessidade disso, velho? Mas tá de boa, velho. Cara, que carrão, velho. Quer dirigir, irmão? Nossa, mano. Nossa, velho. Não, não vou nem dirigir, não, mano. Tenho até medo, tenho até medo, mano. Se bater, você consegue. Que medo. Então, beleza, mano. Então me dá aí, me dá aí. Me dá aí. Beleza, mano. Dinheiro aqui não falta mais. Vambora. Caraca, doido. Vou dirigir uma Lamborghini, velho. Olha que loucura, velho. Nossa. Olha só. Ela sai. Cuidado aí, passei com ela. Olha o cheirinho, mano. Olha o cheirinho. Olha o cheirinho de novo, mano. Do carro, velho. É luxo, né? Caraca, que carro luxo, mano. Esse cara aí que você tá falando aí da casa aí, que vai me vender a casa, ele é um corretor de imóveis? Como é que é? Ele é um corretor de imóveis. Cara, gente fina, tá ligado? Gente boa, gente boazíssima. Gente boa, gente boa. Meio afeminado, mas... É pra cá, é pra cá, né? É, é só eu virar direito aí, ó. Ele é meio afeminado, mas eu não tenho problema com isso, não, entendeu? Os caras, tipo, cada um tem sua escolha, mano. Isso aí é uma parada que eu não vou, tipo, ter preconceito nunca, tá ligado? Tá de boa, tá de boa, mano. Moreninho, usando roupas rosas, tá ligado? Uhum. É, então, não vi problema nenhum, tá ligado? Não vi problema nenhum, mas... Você também é meio afeminado, só pra eu ficar sabendo, entendeu, né? Porque eu tenho preconceito, não. Você tá ficando doido, é? Você gosta de homem ou de mulher? Gosto também de mulher, tá ligado? Mulher pra mim. Ah, entendi, entendi, mano. Caraca. Aí, doido. Na moral, segundo dia que eu tô matando aula, hein, velho. Segundo dia que eu tô matando aula aí, hein. Esse aqui é o meu décimo quinto. Caraca, doido. Você vai acabar reprovando, hein, parceiro. Relaxa, pô. É aí, diretão, diretão? É, pode ir reta aí, vai rasgando. Beleza, beleza, mano. Na semana, eu gasto, acho que, em torno de 10 mil reais na boate. 10 mil reais na boate? Caraca, velho, você vive, então, pra poder zoar, né? Seu pai trabalha com alguma coisa? Como é que é? Como é que acontece a sua renda? Ah, isso aí eu vou deixar pra contar mais pra frente, entendeu? Ah, só porque eu não quis contar como é que é a minha renda, você não quer contar como é que é a sua, né? Não, a real é, eu vou, tipo assim, ó, eu recebo, entendeu? Recebo uma quantia alta aí de dinheiro por mês, entendeu? Uhum. Esquerda ou direita? Essa daí pode virar a esquerda. Beleza. Aí, tipo assim, uma quantia alta, entendeu? Meu pai, hoje em dia, ele é dono de quatro empresas de transporte. Esquerda ou direita? Direita. Entendeu? Uhum, entendi, mano. Eita, cara, é quase que a mulher bateu no seu carro, mano, cê viu? Essas velhas, mulher barbeira. Esse povo é foda, mano, na moral. Pode ir reto aí, pode ir reto aí. Beleza, tô dirigindo aqui. Pode contar aí, pode contar aí. Aí ali na frente ali, cê vira a esquerda. Beleza, beleza, mano. Pode falar, pode falar, mano, pode falar. Então, aí ele é dono de quatro empresas, tá ligado? Uhum. E aí, conforme isso, a gente vai ganhando uma renda boa, né? Você deve trabalhar com ele, então, né, um pouco. Sim, sim, eu trabalho com ele. Só que, tipo assim, a empresa, eu ganho um... Um... Em torno de dois milhões e quinhentos por mês. É aqui? Aqui na frente aqui? Direto? Subindo? O senhor passou. Esqueci, eu me interjei na conversa aqui. Ixi, mano. Deixa eu... Então, vou jogar aqui em cima da grama aqui, mano. Pode jogar, pode jogar. Uma SUV mesmo, né? Alto, o carro é alto. É descendo, então? Isso, é. Vai descendo aí. Deixa eu ver aqui se tá vendo ninguém. É onde, mano? É ali naquela ali onde tá a Mercedes ali, ó. Ah, essa... Ixi, vou ter que parar em cima da calçada, mano. Senão os outros vão arranhar a sua Lamborghini, mano. Deixa eu parar aqui assim, ó. Beleza? Caraca, que carrão, hein, mano. Na moral, parabéns pra tu aí, viu, meu parceiro? Carrão doido. Ó, torão voado ali. Top demais, mano. Você falou que o cara mora... É, você falou que o cara mora nessa casa aqui, mano? Que tem a Mercedes? Essa aqui, ó. Vem aqui embaixo aqui no meio. Eita, caraca. Que isso, que isso, mano? Caraca. Tá bem aí, velho? Tá bem aí? Tô bem, tô bem, tô bem. Levanta, levanta. Vem pra cá, vem pra cá, vem, mano. Vem pra cá. Tá mandando o dedo. Qual é, mulher? Você atropelou o cara, meu irmão. Ô, moço. Mete o pé. Rapaz, essa cambada de riquinha é foda, mano. Na moral, eu só acostumado com isso não, mano. Se fosse lá no interior, nós puxava garruncho, entendeu? Furava os buchos tudo dessa mulher aí, velho. Eu sei como é que é. Tá ficando doido, velho. Tá ficando... Cara, aí, na moral, o cara tem um carrão, velho. Olha isso aqui. Tem mesmo, tem mesmo. Caraca, que loucura, mano. É luxo, hein. Luxo, mano. Luxo, cadê? Vamos chamar ele ali. É aqui que ele mora nessa casa aqui? Ele é meio papilho. É, é aqui mesmo. Deixa eu... Caraca, um, mano. Parabéns pra ele ir, velho. Ó, o cara deve ganhar dinheiro com essa parada de imóveis. Não deve, não? Deve, pô. Deve. Vamos bater na porta aí. Vamos bater na porta aí. Eita, pô. Ele pediu pra gente entrar aqui, ó. Ó, a casa de luxo, né? Ó, a casa dele é arrumadinha, mano. Eu tô acostumado só com um barraco de tábua, né, mano? Morava um barraco de tábua, né, parceiro? Você não sabe o quê? Gosto. E aí, Danilo Cabral. Quanto tempo, velho? Opa, Danilo Cabral. Prazer aí, ó. Meu nome é TJ. Tudo bom? Vocês dois? Tudo bom, tudo bom, tudo bom. Ótimo, ótimo. E aí, amor? Quanto tempo, hein? Quanto tempo, hein, Danilão? E aí, última vez que você comprou a minha casa, faz tempo, hein? Faz tempo. Faz quanto tempo, ônibus? Um ano e três meses? Por aí, né? Por aí. É, Danilão. Baguei a louca. Inclui pra vida. Ah, vai bem, né? Só construíram impérios e bababá. Ó, isso aqui é meu parceiro TJ. Prazer aí, Danilo Cabral. Prazer aí, ó. Prazer aí, ó. Prazer, TJ. Tudo bom? Tamo junto aí, tamo junto aí. Ele tá procurando uma casa aí, entendeu? Você tem uma casa pra mostrar pra ele aí? Uma casa? Tenho sim. Tenho sim, mas só que é de alto padrão. Você consegue? Ah, meu amigão. Esse cara aqui é o cara que mais tem dinheiro agora. Alto padrão significa o quê? Alto padrão é porque é caro? É muito dinheiro. Ah, eu tenho dinheiro, Danilo. Eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro, pô. Tem? Aham. Esse cara aqui é o cara mais rico do estado inteiro, entendeu? Caraca, quem fala em dinheiro, velho? Caraca, que merda, velho. Caramba. Mano... Caraca, velho. Eu comprei um... Caraca, eu não posso deixar eles ouvir. Eu comprei o bilhete lá na lojinha do Julio, velho. Do Julio Nascimento. A lojinha do Julio, velho. Eu falei que eu ia dar um milhão pra ele se eu ganhasse, velho. Eu tenho que cumprir com a minha palavra, mano. Eu vou ter que ir lá na lojinha do Julio Nascimento e entregar o um milhão dele, velho. Eu vou ter que fazer isso depois. Pode continuar aí, pode continuar aí. Eu só tava pensando alto ali, mano. Então, eu tenho dinheiro aí, Danilo. Ô, Danilo, eu tenho dinheiro aí sim, entendeu? Pra poder pagar. Se você tiver uma casa pra me mostrar aí, a gente vai lá agora mesmo. Porque até matei a aula, mano. Eu e a Abu matamos a aula aí pra poder ver essa casa aí, entendeu? Matamos, entendeu? Matamos, matamos mesmo. Não, sim. Mas a casa é de alto padrão, acho que quatro andares. Quatro andares? Não, que quatro... Pô, quatro andares não, pô. Me mostra uma que tem dois, beleza? Eu não preciso de muito assim, não. Me mostra... Vê se tem uma com dois andares aí que eu vou querer uma de dois andares, beleza? Agora, agora, ó, Danilo. Agora, mano, agora. Seu Danilo, seu Danilo. Esse cara aqui tem dinheiro, entendeu? Ele quer gastar, meu irmão. Deixa o cara ser feliz. Vamos mostrar pra casa agora. Vamos agora, então? Bora lá, bora lá. Pra te seguir, pra te seguir. Bora. Caraca, velho, mano. Beleza, beleza, mano. Aí, eu vou dirigir seu carro de novo, né, mano? Vai, 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 vai. Então, vambora, velho. Ah, que loucura, velho. Eita, eita, como é que sai aqui? Aqui, ó. Sai, mano. Caraca, velho, ó. Deixa eu atravessar aqui. Aí, carrão que o senhor tem, ô Danilo. Parabéns, hein? Obrigado, você também. Beleza, beleza. Vamos lá. O carro não é dele não, meu amigo. Não é não? O carro é de quem? Ele falou assim, o seu também, mas o carro não é seu. É, o carro não é meu não, mano. O carro é do cara aqui, ó. Tem um Audi R8, mano. É a Audi R8 que fala? Aí, a Audi R8 é luxo, hein? Você podia me chamar qualquer dia pra dar um rolê. É, mano. É, vamos esperar ele passar aqui, mano, pra gente ir seguindo ele. Acho que ele é meio barbeiro, ó lá. Ó lá, o que que tá fazendo ali? Eu não tô vendo, mano. Meu Deus. Aí, ele, ó. Bora! Bora! Caraca, mano. Caraca, mano. Vamos lá. Eita, mano. Eita! Vamos seguindo ali, mano. Vamos ver onde é que é essa casa aí. Tomara que a casa seja boa, né, mano? Só vamos lá, mano. Só vamos, só vamos. Aí, mano. Caraca, esse cara tá andando tem um tempão já, velho. É verdade. Tá com... Que que... Eita, mano. É aqui? É aí, mano. Nossa, velho. Que casa... Caraca, velho. Opa, ô, 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 Danilo. É essa casa aqui? Sim, senhor. Caraca, du... Olha lá, ó. Tá até com a placa de venda aqui, ó. Esse aqui é seu número aqui, ó? Sim, senhor. Caraca, velho. Forte close. Caraca, que casa luxo, velho. Olha isso aqui, ô, abu. Olha aqui, abu. Quando na vida eu ia pensar que ia ter uma casa dessa, mano? Olha isso aqui. Pode dar uma olhadinha, ó. Chega aí, chega aí, Danilo. Chega aí. Pode dar uma olhadinha aqui no quintal. Nossa senhora, mano. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, velho. Olha essa vestida aqui, bebê. Que isso? Deixa eu ir por cima, deixa eu ir por cima, velho. Olha aqui, tijolinho. Caralho, mano. Olha aqui, tijolinho. Que tijolinho, mano? O que significa tijolinho? Ah, é que seu nome é TJ? É, ué. Eu tô colocando pedido em você, né? Caraca, mano. Olha, tem uma piscina aqui, velho. Ih, velho. Na moral, na moral, velho. Tô emocionado, tô emocionado, velho. Não pensei que ia ter uma casa com piscina. Deixa eu pular aqui, velho. O que é isso aí? Caraca, doidão. Tem uma piscina. Eita, mano. Eita, a boca caiu ali, velho. Não sabe pular, velho. Não, eu não sei. Aê, doidão. Aê, doidão. Tem uma piscina agora, velho. Agora tem uma piscina, velho. Puta que pariu, mano. Na moral, na moral. Que dinheiro que eu pago essa casa aqui, mano? Aê, TJ. Doni, Doni. Que isso, mano? Eita, caiu de barriga, mano. Tá doidão? Aê, ô, 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 Danilo. Ô, Danilo. Não precisa nem ficar com raiva, não, mano. Não precisa nem ficar com raiva que a gente pulou na piscina, não, entendeu? Deixa eu te falar. Já gostei, mano. Nem olhei a casa por dentro, mas já gostei, tá ligado? Eu vou querer comprar, mano. E vou querer comprar a vista, beleza? Que dia que eu posso passar... É. Que dia que eu posso passar no seu escritório? Que dia que eu posso passar, sei lá, na sua casa pra poder assinar os papéis? Eu só quero... Essa casa é minha, entendeu? Eu só quero essa casa pra mim, mano. Só isso. Ah, resiste, Jolinha. É o dinheiro, hein? Eu tenho quatro dias, beleza? Quatro dias, beleza. Quatro dias você consegue resolver as papeladas tudo, não consegue? Não sei se não. Beleza, perfeito, então. Valeu, Danilo. Valeu, Danilo. Dá mais um pulo aí, Danilo. Dá mais um pulo aí. Vambora, vambora. Caraca, piscina, velho. Caraca, mano. Cadê? Bora, 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 bu. Bora, bu. Caraca, doidão. Vamos fazer uma festa aqui. Ô, posso já vir pra ela aqui? Ô, tá vazia? Tem gente morando? Como é que é? Ó, não tem ninguém, mas tá sem móveis, né? Então, eu posso dar uma festa aqui no quintal, né? Sim, senhor. GG. Vou mandar um WhatsApp pra todo mundo agora. Demorou, 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 mano. É isso aí, abu. É isso aí, abu. É isso aí, abu. Caraca, doidão. Que loucura, velho. Que loucura, mano. Caraca, doidão. Que massa, velho. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Por mais uma vida, assim, top. Cheia de loucura. Cheia de coisas boas, entendeu? Muito obrigado. Caraca, velho. Ó, pertinho da escola, mano. Olha isso aqui, velho. A escola ali embaixo. Olha isso aqui. Que doideira. Ô, para, para aí, doidão. Para de falar que eu sou um novo milionário, doidão. Para os caras virem me matar aqui, é dali pra ali, entendeu? Ó, já chamei todo mundo, entendeu? Já chamei todo mundo. Tipo, rapaziada falou que vai colar, hein? Beleza, beleza, mano. Tamo junto aí, velho. Aí, ô. Ô, Danilo. Tamo junto aí. Depois eu te ligo lá, entendeu? Pra assinar daqui quatro dias. Mas eu vou fazer uma festinha hoje aí, beleza? Pode fazer. Caraca, que loucura, mano. Bom, galera. Esse aí foi o vídeo. Mas se você curtiu e quer assistir a continuação, deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Que assim que sai o próximo, você vai receber a notificação do seu celular, beleza? E é isso aí. Compartilhe, mano. Pra algum amigo, beleza? Que vai dar uma força do caramba pra gente aqui. Então, compartilha aí, mano. E deixa aquele likezão. O canal do GR e do TED vai estar na descrição. Eles me ajudaram aqui, beleza? Então, se inscreva lá, mano. Que se não fosse eles, a gente não teria conseguido adiantar o vídeo pra poder postar pra vocês, beleza? Se inscreva lá e coloca lá no último vídeo deles lá vim pelo TJ, beleza? Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima. Tchau, tchau.